Vou mostrar agora imagens que eu citava no finalzinho do primeiro bloco, olha só a correria rapaz, é a polícia atrás de contrabandista, veja o que vai acontecer, o motorista tenta fechar a viatura, vem pra esquerda, volta pra direita, perde o controle e ai, 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 ai. Então daqui a pouquinho você vai ver onde foi que aconteceu essa correria, foi na região de fronteira, foi na região de fronteira e daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes, então não mude de canal, permaneça aqui na tela da Tarobá, que vai ocorrer essa informação e muitas outras também aqui no Brasil Urgente, você fica sempre muito bem informado. Meu amigo, eu tenho um recado pra você, vamos falar de bom atendimento, vamos falar de mão amiga, vamos falar de amparo, eu quero falar da SAF, que realmente é a mão amiga dos iguaçuenses e de todas as pessoas aqui da nossa região, mas eu quero garantir pra você que a SAF está preocupada com você e justamente com aquele momento mais complicado, a despedida. O que fazer, como dar a destinação adequada e se preocupando inclusive com o meio ambiente, a SAF oferece plano de cremação e você vai ver agora o recadinho preparado pra você. A falta de espaço, a preocupação com o meio ambiente e a economia são os principais fatores que tornam a cremação uma opção inteligente. O cliente SAF pode fazer adesão ao plano de cremação a partir de R$ 25,00 mensais. Também dispomos do plano cremação particular parcelado em até 36 meses. Informe-se hoje mesmo no 0800-601-0035 ou através do nosso site www.planosaf.com.br. Plano SAF, a mão amiga da sua família. Com certeza, procure a SAF, seja em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, seja em São Miguel ou em Medianeira. Gente, um casal de idosos foi assaltado na noite desta quarta-feira em Foz do Iguaçu. Em questão de minutos, dois suspeitos armados renderam as vítimas, levaram objetos e um carro. Além disso, os criminosos entraram em contato pedindo resgate do veículo. Vinícius Machado vai contar todos os detalhes, agora na tela do Brasil Urgente. O casal de idosos passou a manhã inteira na cabeceira da Ponte Internacional da Amizade, de olho em cada veículo que passava, na esperança de quem sabe encontrar o carro que foi levado pelos bandidos na noite anterior. É humilhação de... você não tem segurança pra nada, é uma humilhação. Você trabalha a vida toda, você é chamado de vagabundo, de tudo que eu tenho nome. Você é humilhado, 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 humilhado até... Você perdeu a sensação do que você está fazendo na vida. Parece que o mundo desabou tudo, desabou. Só que você tem que procurar buscar porra, porque você desabou tudo. Tudo aconteceu nessa rua, no bairro Coapar 3, região do Morumbi. A ação dos bandidos durou aproximadamente 30 minutos desde o momento em que eles chegaram, mas eles se passaram por clientes. Os dois homens vieram até a mercearia, tomaram uma cerveja e na hora de pagar a conta, pediram também uma cartela de cigarros. Foi aí que um dos suspeitos sacou o revólver e rendeu o seu Reginaldo. Depois disso, a ação toda durou cinco minutos, mas foi o suficiente para causar muito terror para essas vítimas. Aí ele falou assim, aí eu quero cerveja. Eu falei, tá, não fui, você pode pegar a cerveja que eu vou pegar o cigarro. Aí quando eu fui pegar o cigarro, ele maquinou, meteu o revólver aqui assim na minha aqui, né? E quieta, 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 quieta. E já me empurrou eu para dentro, porque a porta da festa do mercado me empurrou eu para dentro. Aí a mulher estava só, falei, calma, nós estamos sendo assaltados, velho. Estamos sendo assaltados, mantenha calma. Daí ele foi em cima de mim, daí o meu moleque também, que é especial, também escutou aquele barulho. Saiu também, não, né? Aí pegou nós três. Aí mandou deitar e pegou e amarrou as mãos para trás. Os suspeitos chegaram a entrar em contato com a família horas depois do roubo e pediram um resgate para devolver o carro, no valor de 7 mil reais. A família fez uma transferência por PIX. E era para depois fazer um PIX, né? Que eles iam deixar o carro em tal lugar. E não deixaram. A gente sente nada, um nada. Um nada, enganado para outra vez. O carro tem 43 parcelas para eu não pagar. E como fica agora? Vou ter que pagar, né? Fazer o quê? Vou torcer para cobrar o carro. Perfeito, eu vou cobrar o carro, né? E fazer o quê? Eu fiz a dívida, vou ter que pagar, né? É um absurdo. O bandido chamando o trabalhador de vagabundo. A que ponto a gente chega? Isso é inadmissível. E não adianta alguém me pedir calma porque eu perco a calma numa hora dessas. Quarenta e tantas parcelas ainda a serem pagas. Esses desgraçados, eles não estão levando somente o bem material. Eles estão roubando o tempo de vida das pessoas. Porque qualquer bem que você que está me assistindo, você mesmo que está me assistindo, seja um carro, seja um imóvel, seja um sapato, você precisou pagar por isso. E para juntar esse dinheiro, foi um tempo de vida que você perdeu se dedicando a juntar esse dinheiro. Então, o bandido que leva isso, além de levar o bem, ele está roubando o seu tempo de vida. E aí, agressivo, chamando o senhor de vagabundo. Gente, aí quando a gente faz algum comentário um pouco mais pesado, tem o povo que vem criticar. Olha, se você acha que eu estou errado por defender trabalhador, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O casal de idosos, se não estou enganado, aposentados, mas trabalhando com uma pequena mercearia, um barzinho, aí o pilantra do pelego ainda vai lá e consome cigarro, cerveja e assalta. A gente tem outras informações a respeito da família deste casal, mas nós não vamos falar das limitações e problemas que o bandido não está nem aí. Quando entrou na casa do senhor e da senhora, ele se deparou com algo que poderia ter tocado o coração dele. Mas bandido tem coração? Aí eu já não sei. Tomara que encontre. Tomara que encontre. E se você que está me assistindo é a pessoa que levou o bem deste casal, eu espero que alguma coisa toque o seu coração a ponto de devolver. Porque eu posso ter cara de otário, mas uma coisa eu acredito. A justiça, ela vai acontecer. E vai acontecer aqui, na Terra. Eu acredito em justiça divina, mas você vai pagar aqui. Porque aqui se faz e aqui se paga. É nisso que eu acredito. E por falar em idoso, teve uma outra situação que aconteceu em Cascavel, porque um idoso foi agredido durante uma tentativa de assalto. Aconteceu hoje também, parece que a bruxa está solta. Os suspeitos entraram na casa deste homem no bairro Neva e agrediram a vítima. O idoso teve ferimentos e foi levado ao hospital. A polícia militar registrou a ocorrência. E você acompanha agora todos os detalhes na reportagem de Ismael Elias. Rua Marechal Deodoro. Por volta de 9h30 da manhã, este caso de assalto foi registrado. Está no interior desta ambulância. Está sendo atendido agora pelo SEAT e vai ser encaminhado ao hospital. A informação da polícia militar é de que este idoso estava sozinho em casa, nos fundos deste corredor aqui, bem lá embaixo, quando ele foi rendido por dois homens. Os homens, em luta corporal com o idoso, acabaram quebrando o braço dele. Por isso ele está aqui agora sendo atendido. Daqui ele deve ser encaminhado ao hospital. Os assaltantes fugiram, levando dois violões e também um relógio de pulso. No 190, que havia uma vítima de roubo lesionada por arma branca. Graças a Deus, chegamos no local. Constatamos que a vítima não havia sido lesionada por arma branca, mas algum cidadão chegou na sua residência e, dando voz de assalto, o agrediu aí com socos. A preliminar aí do médico do SEAT diz que a vítima está com o braço quebrado e o rosto lesionado. Está em estado de choque, não consegue passar maiores informações e se evadiram do local. Até o momento, a gente está tentando conseguir algumas informações. Aqui no local de ocorrência, a filha do homem gravou com a nossa equipe de reportagem. Ela vai agora nos contar. Ele mora aqui, vocês moram tudo junto no mesmo terreno. Como é que foi quando a senhora recebeu essa notícia? Eu estava deitada, dormindo, porque a minha casa é perto, porque qualquer coisa que acontece a gente atende ele direto. Aí tem uma irmã minha que chegou correndo na minha porta e falou Neide, Neide, socorro, me acorde, chorando e gritando. O que foi? Ela falou assim, o pai está sanguentado, o pai está tudo machucado. Os bandidos entrou lá, pegou ele. Já idoso e mesmo assim os assaltantes não tiveram dó não. E agora vamos indo lá para o hospital e eles quebraram o braço dele, porque deu fatura no braço. A senhora está muito assustada também. Ah, eu estou apavorada, porque é coisa do outro mundo, porque não tem mais o que a gente fazer, né? Graças a Deus que está vivo. Então aí agora vamos levar lá, que Deus vai ter misericórdia, ele vai ficar bom. Mas que eu também peço que alguém ajude a verificar essa situação e sei lá, porque não é certo uma coisa dessa, né? O Escavel está muito perigoso. Nós temos que tomar mais cuidado, né? E que a nossa polícia fica mais atenta nos bairros, né? Porque a gente não sabe, quem sabe são até os mesmos. Esse é o depoimento então da filha. Olha a cama cheia de sangue aqui. Sangue no lençol, sangue na coberta, sangue no colchão. Este homem estava aqui quando foi rendido. Chama atenção, né? De fato, é um corredor estreito. A casa é uma casa que fica aos fundos. Olha as imagens aí, o corredor. Olha só a casa. O corredor é este aqui. Essa mesa, ela fica aqui, essa mesa. A mesa fica aqui. A mesa veio parar. Tem sangue aqui, tem sangue aqui, ó. Sangue aqui. Eles empurraram a mesa para lá, procurando coisas de valor aqui na casa, né? Provavelmente. Bom, agora você que está em casa pode denunciar. Denunciar via 190, 197, 181. Não precisa se identificar, mas denuncia e ajude a polícia a localizar estes homens que então cometeram esse caso de assalto. A princípio, pelo que a senhora sabe, eles estavam também com uma arma, com uma faca. Tentaram até ameaçar seu pai? Como é que foi? Segundo o que eu fiquei sabendo, eles tentaram matar meu pai com uma faca. E eu conversei um pouquinho com ele dentro do carro do SAMU. O pai falou que eles foram e depois voltaram. As investigações vão prosseguir. Quero mostrar aqui o corredor, porque a casa onde a filha citou aqui, ó, é um corredor estreito. E tem várias residências aqui. Vamos percorrer esse caminho. Juliano me acompanha. Nós vamos até lá em cima agora, pra você ver a distância. Então, eles vieram num primeiro momento, segundo o que o idoso conseguiu relatar à família, relatar à filha. Eles vieram nesse primeiro momento. Eles entraram aqui, os dois. Foram até este homem. A informação é de que eles agrediram esse homem e chegaram a quebrar o braço desse homem. E o senhor tinha muitas lesões. Um senhor de idade de 82 anos. Muitas lesões no rosto ele tinha. E aí ele foi atendido agora pelo SEAT. Foi encaminhado ao hospital. Mas a informação que chegou da polícia militar há pouco tempo é de que esses homens fugiram daqui levando objetos. Então, foi um assalto. Eles arrebentaram, foi o portão. Eles não entraram pelos fundos. Pode olhar pra você ver, olha. Que o cadeado não está mais aqui. Olha, pra você ver. Possivelmente também já vieram antes observar, né? O portão, ela vai fechar. Eles entraram por aqui, olha. Vocês podem observar que o cadeado não está aqui, olha. Foi por aqui que eles entraram. Eles entraram pela frente, não pelos fundos. A investigação agora da polícia vai apontar. Pra onde esses criminosos fugiram? O que eles levaram? E se... Por muito tempo já rodeavam esse bairro com a tentativa de cometer esse crime de assalto. Alguém deve ter visto. Alguém, algum vizinho. Alguém deve ter presenciado pessoas estranhas saindo daí. Então, se você, vizinho, desse senhor de 82 anos, percebeu alguma movimentação, avise a polícia. Passe as características de quem você viu. Se alguém tem câmera de segurança ali nas redondezas, pelo amor de Deus. Gente, um homem de 82 anos que mora em uma casa simples como essa, será agredido por malandro, por safado, sem vergonha? Ah, pelo amor de Deus. Eu tenho fé na humanidade quando eu citei situações como, por exemplo, o caso do rapaz de Curitiba que vende acreditando nas pessoas em receber depois. A maioria das pessoas são honestas, trabalhadoras, mas, infelizmente, por infelizes como esses que fazem uma atrocidade como essa, é que parece que a sociedade não vai para frente, parece que a sociedade, de um modo geral, não evolui. São pessoas como essas que põem medo na sociedade, faz com que todo mundo se esconda. E ali, esse idoso já estava escondido, trancado com um cadeado. Estouraram, entraram e fizeram todo esse mal. Lamentavelmente. Agora eu vou contar para você, ou melhor, o Júnior Rocha vai contar para você, trazer as informações da van que mostramos há poucos instantes capotando, fugindo da polícia. São cenas impressionantes. Você vai ver agora uma reportagem que mostra a rotina e também a correria da polícia para tentar abordar contrabandistas. O caso a seguir, você vai ver, foi uma tentativa de fuga, o motorista tentando fugir, ele perdeu o controle, saiu da pista e causou um estrago tremendo. Júnior Rocha, conta os detalhes. O vídeo feito de dentro da viatura mostra parte do acompanhamento tático realizado por parte dos policiais do BPFROM, Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná e também da Polícia Federal. Em um certo momento, o contrabandista acaba jogando a van em direção a uma plantação de milho. Os policiais fazem o contorno na rodovia, descem da viatura e vão em direção ao veículo. Estava carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai e ficou todo destruído. O motorista, durante o capotamento, foi agitado para fora do automóvel. Foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar mais próxima, onde foi atendido e medicado também. Ao todo, foram apreendidas 150 caixas de cigarros contrabandeados do país vizinho do Paraguai. Nessa situação, o prejuízo para o crime organizado foi de mais de 400 mil reais. Toda essa situação ocorreu no município de Francisco Alves, localizado aqui no estado do Paraná. O motorista agora deverá responder por contrabando de cigarros, com uma pena de 2 a 5 anos de cadeia. Obrigado, Júnior Rocha, pelas informações. E a gente sempre diz, né? O pessoal tenta entrar por aqui, tenta entrar por Guaíra, mas tem dado ruim para contrabandista. E a gente comemora. Que se lasque todo mundo. Lógico que não fico torcendo para ninguém se machucar, para se envolver em acidente. Mas e aí? Um inconsequente de um motorista contrabandista como esse, fugindo em alta velocidade, ele pode, inclusive, provocar um acidente gravíssimo. Imagina, encontrando outros veículos, pode provocar acidentes e acidentes consideráveis. Andando, entrando na contramão, aí saiu da pista. Enfim, eu não sei se ele saiu tentando, achando que ia conseguir fugir em meio à lavoura aí, mas o fato é que deu ruim para ele e que responda, claro, pelo crime que cometeu. Mas também tenho certeza que vai responder por outras coisas, como desobediência, como direção perigosa. Ah, vai ter uma listinha bem interessante. Tenho certeza que a polícia deve ter qualificado muito bem tudo o que ele fez por ali, colocando em risco as outras pessoas também. Parabéns à Polícia Federal, parabéns ao BPFron, que tem atuado brilhantemente em conjunto, principalmente na região de Guaíra. Acidente registrado em Serranópolis do Iguaçu, no fim de semana, tem registro de mais uma vítima fatal. Vinícius Machado traz as informações. Morreu na noite dessa quarta-feira a terceira vítima desse acidente gravíssimo que foi registrado na PR-495. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, seis pessoas estavam no meio da pista quando foram atingidas por um carro em alta velocidade. Esse carro saiu da cidade de Medianeira com destino a Serranópolis do Iguaçu e tinha placas de Serranópolis. O motorista prestou todos os socorros, mas durante esse atendimento, uma pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. As outras cinco vítimas, em estado grave, foram levadas para hospitais da região. No domingo, uma mulher de 24 anos teria sido transferida para o Hospital Municipal Padre Germano Lauk em Foz do Iguaçu, mas não resistiu e também acabou morrendo. Agora, a polícia está avaliando esse caso e os peritos do Instituto de Criminalística também estão concluindo as investigações para saber o que teria acontecido. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius, pelas informações. E, é claro, é interessante esclarecer tudo isso, mas também a gente precisa de muita atenção quando o assunto é trânsito. E eu sempre digo que as nossas rodovias, em especial as estaduais, não têm estrutura para comportar o grande fluxo de veículos, mas, nesse caso, a gente não tem certeza do que aconteceu. Esperamos uma resposta, se é que algum dia teremos essa resposta também. Seguimos falando de trânsito e um grave acidente foi registrado próximo ao meio-dia de hoje no sudoeste do estado. E, ao vivo, eu falo com o Júnior Rocha. Ele vai trazer mais informações, detalhes sobre o que aconteceu, envolveu o caminhão, inclusive um caminhão carregado, gente ferida. Me parece que o motorista ficou preso às ferragens. Júnior Rocha, boa noite para você. Quais são as informações? É isso mesmo, Jean, boa tarde. Boa tarde, principalmente, a você de casa, que está acompanhando o nosso Brasil de Gente Regional de hoje. Essa situação ocorreu na BR-373, ali no trecho entre Coronel Vivida e Guarapuava. O caminhão, ele trafegava, então, por essa rodovia sentido Guarapuava, Coronel Vivida, quando o motorista ali teria perdido o controle da direção e acabou tombando essa carreta. A batida foi tão forte, tão forte também por conta desse tombamento do veículo, que o motorista do caminhão da carreta que estava carregada, inclusive, acabou ficando preso às ferragens, preso ali dentro da cabine. O corpo de bombeiros precisou, então, ir até o local e conseguiu fazer a retirada do motorista em segurança. Vale destacar também que nessa situação ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento ali de Coronel Vivida para receber os devidos atendimentos. Ele teve ali algumas fraturas e escoriações pelo corpo, mas não corre risco de morte, graças a Deus, apenas, é claro, os danos materiais. Mas isso, de fato, é possível correr atrás depois. O importante sempre nestes casos de acidentes, principalmente acidentes em rodovias, a prioridade é a vida. Nessa situação, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada, fez o controle ali do trânsito para que novos acidentes não ocorressem e o caminhão, então, foi retirado e levado para um local propício. Jean, volto com você aí no estúdio. Obrigado, obrigado, Júnior Rocha, pelas informações. Agradeço também o Adelino Guimarães, o pessoal lá da Rádio Voz do Sudoeste, pelas imagens que foram fornecidas e, claro, exige muita atenção. Rodovias, de um modo geral, exigem muita atenção e você vai ver agora cenas de um outro acidente que também teve destaque no Sudoeste, aconteceu na tarde de hoje entre Pato Branco e Itapejara do Oeste. O condutor de uma Fiat Strada, ele seguia pela rodovia quando, entre as comunidades de Ipiranga e Alto Paraíso, segundo testemunhas, o condutor então foi fazer uma ultrapassagem e no mesmo momento outro veículo que vinha logo atrás também foi fazer a passagem. Para evitar o choque, o homem de 62 anos jogou o carro para o acostamento, saiu da pista, bateu em uma pedra e na sequência em uma árvore. O condutor teve ferimentos considerados médios e foi encaminhado para atendimento médico em um hospital na cidade de Pato Branco. Então, você viu grandes estragos aí no veículo. Este homem bateu com força a cabeça e, claro, precisou dessa atenção especial também dos socorristas do SAMU que realizaram o resgate por ali. E eu conheço muito bem essa região também porque eu morei por muitos anos ali. Essa é mais uma das pistas, mais um exemplo das rodovias sem acostamento, rodovias que, por muitas vezes, está cheia de buracos e, desse modo, sinalização é muito precária também. Então, extremamente precária. Quando se tem a sinalização na pista, a sinalização horizontal, é muito raro. Normalmente, são algumas placas e, por muitas vezes, escondidas pela vegetação, pelo mato, nas proximidades também. E, é claro, cuidado quem for andar por aí porque a vida é uma, né? Então, precisamos, sim, de muito cuidado. Nessa última imagem aí, você viu que a rodovia é bastante estreita também, apesar de estar aparentemente bem sinalizada por aqui. Então, faz tempo que eu não passo ali, mas, realmente, exige muito cuidado, exige muita atenção também. Vamos fazer o seguinte, informação vem chegando neste momento. Eu quero saber se o material da Ellen está ok. Quero trazer as informações porque teve um outro acidente que foi registrado na cidade de Cascavel. E a gente vai trazer essa informação porque envolveu em rodovia. Ó, eu falo das rodovias estaduais, mas a BR-277 também é uma rodovia bastante complicada. Existem outras rodovias como a BR-467 e parece que foi por ali o grande problema. E, dessa forma, uma pessoa ficou ferida, precisou de atendimento justamente por esse acidente ter sido registrado ali, entre Cascavel e Toledo. A Ellen Santos, ela vai trazer essas informações e você acompanha comigo agora aqui na tela do Brasil Urgente. E, mais uma vez, a BR-467 aqui em Cascavel foi palco de capotamento. Desta vez, o acidente de trânsito aconteceu no quilômetro 95. A condutora do Corsa seguia sentido Toledo a Cascavel quando foi tentar realizar uma ultrapassagem. Uma caminhonete que seguia no mesmo sentido também tentava realizar a manobra e acabou fechando a condutora. Ela tentou voltar para a pista, mas acabou perdendo o controle da direção, saiu e capotou. Socorristas do CIAT foram acionados para prestar atendimento a jovem que sofreu uma fratura exposta no braço e foi encaminhada ao hospital universitário. O trânsito ficou congestionado no local, mas as equipes da Polícia Rodoviária Federal fizeram o registro e a sinalização e não houve interrupção de veículos. De Cascavel, Ellen Santos. Olha, obrigado, Ellen, pelas informações. E você viu, então, que nesse caso também aconteceu como lá no Sudoeste, né? Uma ultrapassagem, tinha um segundo veículo também realizando essa ultrapassagem e acabou gerando um acidente. Nesse caso, fratura exposta encaminhada ao hospital universitário de Cascavel, que é referência no atendimento de trauma em toda a região oeste também. E agora, eu quero te lembrar que amanhã é sexta-feira e toda sexta-feira temos o quadro PRF Fronteira aqui no Brasil Urgente e o Fontana, nosso amigo Fontana Romar, mandou, inclusive, a chamada sobre o que vamos conversar amanhã. Põe na tela. E no programa desta sexta-feira teremos, como sempre, muitas informações, mas uma merece destaque especial, pois a PRF lançou uma série de operações de segurança viária para combater as práticas irregulares nas vias federais, considerando o aumento do movimento de veículos. Isso e muito mais no próximo PRF Fronteira. Até lá. Obrigado, Fontana, pela informação. Lembrando que amanhã, então, PRF Fronteira aqui no Brasil Urgente. Eu volto a fazer contato com o Júnior Rocha porque a Polícia Civil apreendeu drogas na área urbana de São Miguel do Iguaçu. Ao vivo, o Júnior vai trazer detalhes, informações, DENARC em ação e os detalhes aqui na tela do Brasil Urgente. Júnior Rocha. É isso mesmo, já essa situação ocorreu em São Miguel do Iguaçu, como você muito bem frisou, ou cidade que fica próxima, inclusive, de Foz do Iguaçu, logo após Santa Terezinha de Itaipu. Policiais civis ali estavam realizando um patrulhamento por uma região, avistaram uma Pajeiro em atitude suspeita. No momento da abordagem ali a essa Pajeiro, o motorista apresentou um certo nervosismo. E o que, é claro, despertou também uma suspeita nos policiais civis do DENARC, divisão de narcóticos da Polícia Civil do Estado do Paraná. E nessa Pajeiro foi encontrado um fundo falso e neste fundo falso muitos tabletes de crack nessa situação, o que totalizou quase 26 quilos da droga. O veículo foi apreendido, a droga também, e um homem de 33 anos que estava ali dirigindo a Pajeiro foi preso em flagrante. Ele responderá agora por tráfico de drogas, pode pegar uma pena de 5 a 15 anos em regime fechado. Toda essa situação foi, é claro, enviada logo após a abordagem ali no local até a Delegacia da Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu. Mais um traficante que vai para trás das grades próximo da fronteira. Volto com você, Jean. Obrigado, Júnior Rocha, pela informação. E, é claro, deixa quieto, né? Porque a pessoa que está fazendo isso ela sabe que se meteu numa enrascada e sabe os riscos que está ocorrendo. a gente fica sempre comemorando quando a casa cai e a corda estoura para o lado do traficante, para o lado do bandido, para o lado de quem está no caminho errado, né? Então, a população de bem comemora quando uma situação como essa acontece, eu tenho certeza disso. Amigo, vem cá, eu tenho um recado para falar, para passar para você neste momento, porque agora o recado é da Oral Sim Implantes. Você que está me assistindo, quem sabe você tem mais de 50 anos, a senhora, o senhor merece voltar a sorrir com qualidade e com dignidade. Veja só esse recadinho da Oral Sim Implantes. O Brasil inteiro está voltando a sorrir. E você? Está esperando o quê? Assiste aí! Eu sempre via, eu sempre ficava olhando na internet, negócio de prótese, de implante, dessas coisas, tudo. E eu falava assim, um dia eu chego lá. Quando deu minhas condições de fazer, eu falei, agora eu vou. Dentro de oito dias, eu já estava com os dentes tudo está bom. Para você mastigar, para você comer, é outra coisa. Nossa! Quem está, como diz, sem os dentinhos ou com os dentinhos estragados, tem que ir atrás, lutar e fazer. Hoje tem muitos meios. Você chega, as pessoas notam, né? Fala assim, nossa, ficou tão bom seus dentes, onde você fez? Na Oral Sim! Viu como é importante ter os dentes de volta? Vem, meu povo! Vem para a Oral Sim! Então aproveite, anote aí o telefone da Oral Sim, é o 45-3099-2200. Também tem o 45-998-31-2200. Ligue e agende já a sua avaliação. Oral Sim, o sorriso do Brasil! Beleza? Recado dado e a gente segue. A informação pedindo passagem por aqui. Olha, na série Chora Maconheiro, teve mais uma ação de policiais federais em conjunto com o BPFron? É, isso mesmo. E ao vivo eu falo com o Júnior Rocha, porque ele vai trazer detalhes da quantidade de droga apreendida aqui na fronteira, né? Foi na região de fronteira. Júnior Rocha, quanto foi, qual o tamanho desse prejuízo dos traficantes? Olha, essa situação ocorreu em Guaíra, 600 quilos de maconha foram apreendidos. um prejuízo de mais de 700 mil reais para o crime organizado, para o tráfico de drogas. Nessa situação, policiais militares do BPFron, Batalhão de Polícia de Fronteira, e também, é claro, juntamente com policiais federais, o que mostra aí a união de órgãos de segurança dando certo, principalmente aí no combate ao crime organizado na fronteira. Os policiais aí desses dois órgãos de segurança estavam realizando um patrulhamento também de rotina, avistaram dois veículos em atitude suspeita e nessa situação eles tentaram realizar a abordagem. Os dois veículos, os dois motoristas empreenderam fuga, um desses motoristas, um desses veículos foi abordado e então foi encontrada aí essa quantia de 600 quilos de maconha. Tudo foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra e olha, a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra apreendendo muita droga. Recentemente tirou de circulação uma grande quantidade de cocaína e é claro, mais um prejuízo milionário para o crime organizado. Jean, volto contigo. Obrigado, Júnior Rocha. E como eu falava no comecinho, quando eu chamava o Júnior Rocha aqui, eu disse que era mais uma da série o quê? Série do quê? Põe aquele som lá que já é característico aqui pra mim, por gentileza. Chora quem? Chora, maconheiro. Tá bom, já chega, porque senão vai dar ruim esse negócio aí, mas deixa melhor eles chorarem do que a gente, do que eu, do que você, do que alguém da nossa família ter que chorar por ter a família estragada por conta dessa porcaria que eles têm trazido pra cá. Então chora, maconheiro, e eu falo com vontade quando eu vejo esse tipo de situação. Prejuízo milionário. Ô, coisa boa, rapaz. Seis e vinte e oito agora, seis e vinte e oito. E vamos trazer informações pra você sobre o resultado do júri em Maringá. A Nádia Lopes tem as informações sobre o caso Jaciara. Diga lá, Nádia. Foram doze horas de julgamento. Murilo Barbosa foi condenado a dezesseis anos e dez meses de prisão. O julgamento aconteceu ali no Fórum Municipal de Sarandí e terminou por volta das oito horas da noite. Algumas autoridades aqui da região consideraram esta pena um período muito curto para que o Murilo continue preso, visto a brutalidade da situação e a forma como ele tirou a vida da própria esposa. Segundo a perícia foram pouco mais de vinte e cinco de vinte e cinco a trinta facadas que tiraram a vida de Jaciara Cogler de vinte e oito anos. O corpo da mulher foi encontrado pelas duas filhas do casal que estavam com a babá. A mulher foi morta no banheiro da própria casa. Murilo ainda saiu da residência, foi no dia do crime e falou para o delegado que estava trabalhando que não tinha conhecimento. Em primeiro momento ele negou a acusação, chegou a ir no velório da própria esposa, abraçou os familiares, mas depois confessou o crime e foi preso em janeiro do ano passado. Portanto, Murilo vai responder a dezesseis anos e dez meses de prisão em regime fechado aqui na nossa região. Um crime de grande repercussão aqui na nossa cidade e a família da Jaciara esperava que Murilo pegasse mais tempo de prisão. Foi considerada um tempo bem curto por algumas autoridades e também pelos familiares de Jaciara. Estas são informações sobre o júri de Murilo Barbosa que aconteceu ali na cidade de Sarandi. Volto ao estúdio. Obrigado, Nádia, pelas informações e, claro, tudo o que acontece no nosso querido estado do Paraná você acompanha aqui na tela do Brasil Urgente. E agora tenho um recado para você. Quem vai viajar, quem vem ao Paraguai, quem vem à Foz de Iguaçu tem que visitar a Visão VIP Informática porque a Visão VIP Informática tem tudo para computadores, notebooks e muito mais. Encontre peças para PC Gamer como cooler, fonte, placa-mãe, placa de vídeo, processadores e uma infinidade de produtos. Os melhores preços e as melhores marcas estão onde? Na Visão VIP Informática. Veja só! Já na chegada, todos os cuidados para garantir a segurança dos clientes e colaboradores. É dia de visitar o Paraguai e falar de informática. Você sabe onde eu estou? Deixa eu te contar que hoje estou aqui na Visão VIP no Paraguai porque aqui você vai encontrar o que há de melhor quando o assunto é informática. Essa sessão, por exemplo, é a sessão dos PC Gamers e aqui você encontra os melhores lançamentos, o que há de melhor no mundo você encontra aqui na Visão VIP. São inúmeros benefícios para quem compra na Visão VIP. Com a palavra, quem comprou, aprovou e se surpreendeu. Eu pesquisei todas as lojas e a Visão VIP foi a melhor para as compras que eu tinha para fazer. E o preço estava muito legal também, o atendimento muito bom, garantia, vale muito a pena. Então, aproveite, visite o Paraguai, visite Cidade do Leste e venha para cá na Visão VIP Informática que está localizada no quarto piso do Shopping Lailai. Acesse aí o site visãovip.com porque você sabe que informática com visão é VIP. Gente, eu tenho falado nos últimos dias, claro, a respeito do sorteio de uma cadeira. Então, muda a tela para mim aqui por gentileza. É uma cadeira gamer especial e é claro, um presentão do programa Brasil Urgente em parceria com a Visão VIP Informática. Quer concorrer? Quer participar? Então, faz o seguinte, é fácil, você tem que curtir a foto oficial que é essa que está aparecendo aqui mas tem que entrar lá no perfil da Tarobá, Tarobá Cascavel Foz e seguir o perfil também da Visão VIP Informática. Marcar um amigo nos comentários, é um por comentário, mas eu vou te contar um segredo aqui, você pode comentar quantas vezes você quiser para aumentar as suas chances. O sorteio será na próxima sexta-feira, dia 3 de setembro e o ganhador pode retirar o voucher do prêmio aí nas emissoras de Cascavel ou Foz do Iguaçu até o dia 8 de setembro. Caso não retire, infelizmente, perdeu, né? Vai ser sorteada novamente, então se você ganhar tem que correr para retirar. Inclusive, quero mostrar que a cadeira está aqui no estúdio, muda de câmera para mim por gentileza, essa cadeira da Visão VIP Informática maravilhosa, rapaz, lindona, hein? Oh, coisa boa, cadeira gamer. E eu vou para um rápido intervalo, já já eu volto contigo e quem sabe você vai ser o próximo ganhador aqui do Brasil Urgente Regional em parceria com a Visão VIP Informática. E aí e aí e aí e aí e aí Tchau.